Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Depois de perder Antetokounmpo, Bukes são derrotados pelo EAT no jogo 1 neste domingo. O Milwaukee Bukes sediou Miami EAT no fórum Fiserv para o jogo 1 da primeira rodada dos play-offs da Conferência Leste da NBA, e teve que lidar com problemas de jogos e séries no início do jogo. Oito minutos de jogo, desembarcou Giannis Antetokounmpo teve uma trajetória ofensiva ruim, e saiu, para nunca mais voltar com dores na região lombar. O Bukes lutou sem seu melhor jogador, mas não conseguiu evitar a derrota por 130 a 117. Para o EAT, o destaque foi Jimmy Butler. O experiente ala fez 35 pontos, 11 assistências e 5 rebotes e ultrapassou Lebron James, como segundo jogador da história do EAT com mais jogos de pelo menos 35 pontos nos play-offs, e chegou a 10 jogos com a marca atrás de Butler. Bão Adebayo fez 22 pontos, 9 rebotes e 7 assistências e Kevin Love, saindo do banco, contribuíram com 18 pontos e 8 rebotes em 23 minutos. A má notícia para o Miami, foi a lesão de Tiller Erro, que quebrou a mão na reta final do segundo quarto de jogo, pelo time da Flórida tinha uma grande vantagem. Liderado por Gabi Vincent Love, o time acertou 15 barra 25 de 3 pontos contra o fraco 11 barra 45 do Bukes. O jogo no confronto entre a quarta melhor defesa, e o sexto pior ataque da temporada regular, o EAT, de 130 pontos, começou a empatar ainda no primeiro quarto. Após oito minutos de ação, Antetokounmpo foi para a sexta, e acabou colidindo com Love, caindo desagetadamente na parte inferior das costas. O lateral ainda tentou continuar, mas saiu logo em seguida, para nunca mais voltar ao jogo. O Miami aproveitou a ausência do grego, para vencer o parcial por 33 a 24. Com Mack Struz calibrado para as bolas de fora, o EAT capitalizou aquele tipo de campo, acertando 6 barra 9, e chegando a abrir vantagem de 14 pontos no segundo quarto. Saiu para o intervalo com uma boa vantagem. Na etapa final do período, foi a vez dele perder um jogador do impacte do elenco. Faltando menos de um minuto para o fim, Erro se jogou no chão para tentar capturar.